Olá você amigo inscrito no canal Se Liga no Lima. Teve alteração nesta tarde de quarta-feira, 16 de junho de 2021, na cidade de Paulo Afonso. Tentativa de homicídio. O popular Peru, residente no bairro Pedra Cumprida, Mochotó, Bahia, em Paulo Afonso, foi alvejado por disparos de arma de fogo. De acordo com informações que foram apuradas pelo nosso canal, a vítima estava próxima ao estabelecimento comercial, quando elementos, em uma moto, acabaram se aproximando e dispararam várias vezes contra a vítima, que veio a cair no chão. O fato aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira. A vítima, com vida, chegou a ser socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Nair Alves de Souza, aqui na cidade de Paulo Afonso. Portanto, estamos apurando e também chega ao nosso conhecimento, que o nome Henrique é o primeiro nome dessa vítima. Henrique é o nome dele, porém conhece o mesmo como Peru, residente, olha só, no bairro Mochotó, Pedra Cumprida, aqui na cidade de Paulo Afonso. Você agora vê imagens, momento exato que o Henrique está baleado no chão e quando o socorro já chega, uma equipe do SAMU para encaminhá-lo até o Hospital Nair. Portanto, quem está chegando agora, aqui no canal Se Liga no Lima, estamos lhe informando uma tentativa de homicídio nesta tarde de quarta-feira, aqui na cidade de Paulo Afonso. O jovem Henrique, popular Peru, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram as suas costas. A vítima encaminhada ao hospital. Estamos apurando, mas até agora não chegou ainda ao nosso conhecimento o estado de saúde da vítima. A polícia civil e militar foram acionadas e a civil vai investigar para saber a autoria e a motivação dessa tentativa de homicídio. Porém, você que está acompanhando o nosso canal, já acompanha com detalhes informações sobre esse fato registrado nesta tarde aqui na cidade de Paulo Afonso. A cidade que vinha nos últimos dias com tranquilidade nessa área voltou a ter alteração. Popular Henrique, conhecido como Peru, foi alvejado por disparos de arma de fogo nesta tarde de quarta-feira na Pedra Cumprida, Mochotó, Bahia, aqui na cidade de Paulo Afonso. E o nosso canal continua apurando. Qualquer outra novidade, você vai apurar e vai acompanhar aqui no nosso Se Liga no Lima. Muito obrigado pela sua audiência. Fique bem informado acompanhando o nosso canal e voltaremos em breve. Obrigado pela sua audiência.